Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quinta-feira, o pensamento agora é o clássico de sábado, Fernando Seabra define o time, nesta sexta-feira o que será que ele vai fazer? Uma mudança vai ter que acontecer de todo jeito, Lucas Romero está fora por causa de suspensão, mais informações sobre a troca de goleiros com o Grêmio, árbitros definidos para os próximos dois jogos, Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de kto.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kto.com, você vai utilizar o meu cupom SAMUEL para ter 20% de bônus, o valor do primeiro depósito, Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você, Ideal Proteção Veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar, acesse idealpv.com.br Muito bem, Cruzeiro voltou de Fortaleza com um ponto na bagagem, treinou pela manhã ainda na capital cearense e nesta sexta-feira tem o último treinamento e é quando o Fernando Seabra vai definir o time que joga no sábado às 9 horas da noite, Arena, Mando do Atlético e o Cruzeiro tentando mais um bom resultado na casa do adversário São três jogos lá, duas vitórias do Cruzeiro e um empate e o time do técnico Fernando Seabra então tentando seguir com essa campanha muito boa inicial neste Campeonato Brasileiro, já que são quatro pontos em seis disputados e o Cruzeiro em mais um compromisso longe de casa, sem ser mandante nesta terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Quem apita esse jogo curiosamente é o mesmo árbitro do jogo do ano passado, Ramon Abate Abel, ele é árbitro FIFA de Santa Catarina, ele apitou a vitória do Cruzeiro com aquele gol contra do Gemerson, fez até uma arbitragem ok E o Ramon Abate Abel será o árbitro então neste sábado às 9 horas da noite E até por falar em arbitragem, sai o árbitro da semana que vem e é um árbitro polêmico e eu explico porquê o jogo com o Neon Lacaleira Vai apitar o paraguaio Mário Dias de Vivar E por que que é árbitro polêmico? Quem se lembra de 2018, aquela expulsão do Dedé contra o Boca, lá no estádio do Boca, lá na Bomboneira E o Dedé foi tentar cabecear, acabou acertando o Andrada, se não me engano, que era o goleiro do Boca E o VAR era Mário Dias de Vivar, ele pediu o Aquino, que era outro paraguaio, o dono do apito, para fazer a revisão E acabou o Dedé sendo expulso, a expulsão foi tão absurda que depois a Comebol desconsiderou a expulsão E o Dedé pôde atuar na segunda partida, mas naquele jogo ele foi expulso, o Boca venceu Depois o Boca acabou se classificando diante do Cruzeiro no Mineirão Então, Mário Dias de Vivar, árbitro paraguaio, apita na semana que vem Union Lacaleira e Cruzeiro, a bola rola na terça, às 7 horas da noite, em Concepcion, no Chile Só para a gente passar aí essa questão da arbitragem Sobre o time, o Fernando Seabra, ele vai precisar mudar Porque o Lucas Romero foi expulso, levou o segundo cartão amarelo No finalzinho, já contra o Fortaleza, no vídeo de bastidores até, o Lucas Romero Pediu desculpas aos companheiros pela expulsão Por deixar o time naquele momento com o jogador a menos Mesmo assim, o Cruzeiro acabou empatando com o gol de Matheus Vital E fica a dúvida, o que vai fazer o Fernando Seabra? Recua o Lucas Silva ou o Ramiro e coloca o Sifuentes? O Matheus Vital? Ou ele coloca o Machado para ser um terceiro ali no meu campo Mas atuando como um primeiro volante? Faz alguma outra alteração o Fernando Seabra? Ainda não terá o Juan de Neno, que segue se recuperando do edema E também da questão da fratura no nariz Muda a zaga? Enfim, tem uma série de coisas para a gente saber Depois do último treinamento, nesta sexta-feira Na toca da Raposa 2, a última atividade então Antes deste clássico E para a gente fechar O Cruzeiro aguardando a chegada do Gabriel Grando Goleiro de 24 anos, que vem emprestado pelo Grêmio Rafael Cabral aguardado em Porto Alegre Porque nesta sexta-feira Os clubes vão oficializar a troca por empréstimo Até o final da temporada com opção de compra O Grando, 24 anos, dentro daquilo que a gente já vinha falando Vem para ser aí uma sombra O Anderson vai ganhar a condição de titular neste momento Tem a confiança de todos E ele terá essa sequência para mostrar aí Que pode assumir o gol do Cruzeiro O jogador de 26 anos Que vai para mais uma partida titular No sábado, lá na Arena, diante do Atlético Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima Vamos que vamos! Tchau! 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 Tchau!